Música Música Ora viva, no ar, mais uma edição do programa TVS Clip. Nós estamos no março, março mulher, mês das mulheres, e nós estamos a mostrar as nossas senhoras no programa TVS Clip. Hoje vamos mostrá-las nos diversos grupos tradicionais das ilhas do meio do mundo. Olá, as palavras para a senhora do programa TVS Clip, a nossa rainha Isa Milaide. Muita festa com as mulheres a continuar no TVS Clip. Olá, caríssimos telespectadores. Olá, Sete Estrela. Mais uma vez estamos aqui para levar-vos à alegria, música, festa, neste mês, março mulher. Todo, todo ele, todinho, dedicado às nossas mulheres. Bem, como já disse o Sete Estrela, a edição hoje é 394, e onde é que vamos encontrar as nossas cantoras? Nos grupos tradicionais. Vamos começar do início, vamos ter do início até o fim, grupos tradicionais, onde vamos encontrar as nossas cantoras diferentes, diferentes estilos musicais tradicionais, da nossa bela, bela ilha, das nossas belas ilhas, Santo Maio Brisco. Vamos começar, então, em Guadalupe. Vamos ao encontro do grupo Leonino do Guadalupe. E o tema é Leonino do Labajelo. Bora lá? Vamos à música, pessoal. É hora de começar a levantar. Vamos ao encontro do grupo Leonino do Guadalupe. Vamos ao encontro do grupo Leonino do Guadalupe. Vamos ao encontro do grupo Leonino do Graça. Música 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 ao tradicional. Iiné kabe mwala bishirulistlada, so iné sakabishyé kouplontu dine, peron jizuwe, nishikojo. Ondainé omeni miole, sase plosele moutu, iné se blegonya, supese kwa nitlashi, Mwana kubo bixi dike mandale karu So kubo saka bimu ya nishkara Yashi ome mutete kwase Amina sebe moru kunga pasapá Ke izue, bixi konyomu Amina sebe moru kunga pasapá Amina sebe moru kunga pasapá Ke izue, bixi konyomu Amina sebe moru kunga pasapá Amém. 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 Neste momento estamos com Socopé. Estivemos no cruzeiro e agora vamos descer, vamos descer, descer, chegamos Lamo e Cima. Vamos ao encontro do Socopé milinense de Lamo e Cima. Amém. E vamos então agora estar com o tema Capitão Milamanhelo. Capitão é coacudá com oi. Mais uma tradição das nossas ilhas. Vamos apreciar. Amém. 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 E, príncipe. O grupo que vem a seguir, a seguir agora vamos dançar a nossa Puita. Foi um dos grupos mais antigos, não sei se estão no ativo. Deram muitas alegrias aos santomenses. Vamos estar com a Puita Sal, de São Marçal, Água Grande, a representar agora. Música 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 Puita, 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 puita O momento continua sendo de puita, a nossa puita, as tradições, as danças belíssimas do país. Estivemos em São Marçal, agora vamos ao vizinho, ao vizinho do lado, vamos ao Pantufo, encontrarmos com este grupo, Grupo Atlântico do Pantufo, para nos trazerem o tema, sei a bordo, prepara para a Cumba, é Cumba, é Cumba, é Cumba. Música 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 Saímos com a Poita Atlântico do Pantufo com a Moala Cutemoio. E lhe recordar que este é o único grupo de poita que tem um álbum no mercado, este álbum patrocinado pelo professor Dr. Carlos Benedo do Espírito Santo, com o título Bote-Gelo-Bote-Moala. Agora a nossa viagem à região autônoma do príncipe. Vamos dançar à deixa. O primeiro grupo que vem nos representar é o grupo Nossa Senhora da Concessão. E de certeza, e eles têm mesmo razão. Lunguia é bilhete não. A deixa. E de certeza, e eles têm mesmo razão. Amém. 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 Agora estamos na região autônoma do Príncipe, estamos com a Deixa. Vamos agora ao encontro do grupo de Deixa Mino Pagué, da região autônoma do Príncipe, para apreciarmos e dançarmos. Música. 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 Ninguém que desce a região autônoma do Príncipe, ao levar-nos ao momento das despedidas. Pessoal, confesso que amei o programa hoje, amei amei. As nossas tradições são a... Música. 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 as nossas danças tradicionais vamos terminar agradecer muito a vocês por nos terem acompanhado mais uma vez agradecer aos nossos seguidores nas redes sociais as despedidas dos nossos técnicos de câmara Man and the Woman as despedidas do nosso comandante João Aparício ó João, quanto é saudades bem, as despedidas aqui da maravilhosa aranha, até que tem uns toques hoje para vocês e sete estrela, vamos terminar em grande, não vamos? Exatamente sete estrela as despedidas da nossa rainha Isa Milaid estamos a fechar esta edição mais uma especial em alusão a mês de março hoje nós vimos as nossas senhoras à frente de vários grupos culturais das ilhas de São Tomé e Príncipe nós tínhamos muito mais para mostrar infelizmente nós temos esse espaço esse tempo mas vamos fazer outras edições e vamos fazer uma edição somente com elas nos Bulaways para breve aqui no Programa TVS Clip porque março não é só março que é o mês da mulher elas é todo ano todo dia é o dia das mulheres nós temos que comemorar e vamos fechar esta edição do Programa TVS Clip com o Bulaway Pastelinho de Uba Cabra eles vêm com Fofofifo recebam sempre abraços e beijinhos da equipa do Programa TVS Clip um abraço grande ao nosso grande comandante João Aparício já foram as beijocas da nossa rainha Isa Milaid Pastelinho de Uba Cabra nas despedidas do Programa TVS Clip vamos ao nosso toque sete estrelas o facão estou na área dá e gosta de Aparício da nossa 2 de Aparício de Aparício de Aparício E a Parício de Aparício de Aparício e gosta de Aparício de Aparício que é chamam a Amém. 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 Amém.